Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para mais uma neste domingo, a operação da BR Partners, uma instituição financeira com investment banking, mercado de capitais, treasury sales and structuring, investimentos, remuneração de capital com títulos públicos, capital próprio aplicado e começando agora, paulatinamente, a operar wealth management, gestão de fortunas, mas algo que vai um tempo até começar a dar rendimento, eles estão indo bem tranquilamente. Veja a operação e posicionamento da empresa de forma muito positiva, a análise estrutural feita no vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, é necessário assistir, não faz sentido ficar repetindo e é algo, para quem não compreende ainda a operação, faz toda a diferença. Aproveitar também o primeiro trimestre de 2021, que é um pouco antes do IPO efetivo, que também ajuda a ter compreensão de como foi a entrada no ativo. Tese muito alinhada, refletindo em um resultado dentro do esperado, ali um delta pressionado, faz parte com o aumento da percepção de risco. Está aqui, basicamente, um acompanhamento muito tranquilo, sem encher linguiça. Está a questão de tempo até a reversão da percepção de risco, melhoria no macro e a gente vê isso aí refletindo de volta na operação e, por conseguinte, no preço. Isso dito, do Diligence para acompanhamento, na tela a gente vê a distribuição da receita total com fonte de receita bem diversificada, um dos propósitos do IPO, muito positivo para redução de concentração de risco, a receita total com uma queda de 4,9% year-on-year e aumento de 3,9% versus o trimestre anterior, resiliência demonstrada mesmo em período pressionado, o lucro líquido com uma queda mais forte de 17,3% year-on-year e uma queda de 2% quarter-on-quarter versus o período anterior. Isso daí alinhado com o aumento de percepção de risco versus o mesmo período no passado, certo? No primeiro trimestre de 2022 a gente tinha uma percepção de risco menos forte do que a gente tem nesse momento, que acaba deixando a operação menos positiva, mas ainda assim, bem resiliente, zero preocupado, é uma questão de aguardar aqui a evolução do macro e, por conseguinte, da percepção de risco para ver justamente o reflexo positivo na operação. A gente começa com a abertura do IBI, o Investment Banking, na tela, a gente teve 11 deals, 11 operações anunciadas no primeiro trimestre, sendo seis delas de reestruturação, que mostra justamente o cenário mais pedregoso para operações em geral, bastante demanda ali, as demandas maiores que tem justamente para a estruturação, não propriamente para investimentos e blá blá blá. A gente tem a abertura aí na lateral de setores envolvidos e tipos de operação, para quem quiser um pouco mais de informação, é só apertar o pause, a gente passa para mercado de capitais com o trimestre menos produtivo, como a gente consegue ver, o número de emissões ali, eu estou falando do capital emitido, do volume, a gente tem ali no período seis emissões descritas ali na lateral, por tipo, na tela para o pause e passamos ao Treasury Sales and Structuring com queda, a parte ali superior, lembrando que aqui é serviço para terceiros, não tem alocação de capital proprietário no risco aqui, investimentos virtualmente estável, o quarto trimestre ali com o não recorrente que acabou deixando mais positivo, por isso a queda aparente, mas de qualquer forma pouco relevantes aqui no overall, no geral da operação, e por último a remuneração do capital com forte relevância, principalmente atrelado à Selic. Então algo que a gente vê aí é meio que um hedge da operação nesse momento, meio que uma proteção da operação nesse momento. Vemos captação levemente parada, quarter on quarter, um aumento ali de 2,6%, 2,9%, alguma coisa do gênero, com prazo médio com redução, justamente refletindo, casado com esse período de um pouco mais de tensionamento, um pouco mais de estresse, um pouco mais de risco percebido, de modo a não ter o estímulo ali para tomada de risco de clientes que a gente justamente tem aqui na operação. All in all, tudo mais considerado, o resultado bem alinhado, momento pressionado não preocupa, e o reflexo nos preços ali, no preço do ativo, abre espaço para forte posicionamento que a gente pode vir a ver nos próximos períodos, a gente deu preferência para a Zemp nesse momento, mas a gente pode vir a ver aqui a alocação mais forte aqui. A minha posição está ali do lado, o 11,68% foi triplicada a posição, então de fato bem confiante com a operação aqui. Investimento muito positivo, a operação muito bem posicionada para o médio e longo prazo, a gente vai seguir aumentando, se continuarem dando desconto, vão tomar raquetada aqui, tá? Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, vestir com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com mais análise. Valeu galera, beijão! Tchau! Tchau!